Olá, pessoal, eu sou Lorelay Fox e finalmente chegamos à época do ano mais esperada. Talvez seja o Natal a época mais esperada, né? Mas pelo menos pra mim, o Halloween é uma época muito, muito legal. Porque no mês de outubro eu posso surtar nesse canal e falar sobre temas absurdos e é uma coisa que eu quero fazer esse mês inteiro. O mês de outubro é repleto de maquiagens de Halloween ou maquiagens inspiradas em temas mais sombrios. Como o tema de hoje. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do Ed e da Lorraine Warham. Pra quem não sabe, é um casal de investigadores paranormais, tá bom? Que se tornaram um marco da cultura pop. Porque uma das sagas de filmes de terror mais famosos da atualidade é inspirado nos casos do Ed e da Lorraine Warham. Eu estou falando de Invocação do Mal. Então deixa o seu like aqui se você gosta de filmes de terror, se você tem medo de filmes de terror, se você gosta da Lorelay, enfim, não importa o motivo. Deixa o seu like aqui pra vovozinha. Se inscreve no canal porque esse mês vai ser muito divertido. Ativa as notificações do sininho para eu chegar sempre assustando você na sua casa. E vamos transformar a Lorelay em Lorraine. Que o nome é até parecido, né, gente? Então acho que tem uma vibe muito Lorelay ali. Se você ainda não assistiu Invocação do Mal, olha, eu realmente recomendo que você assista. Porque eu gosto de filme de terror, tá? Eu gosto de filme de terror, mas nem todos dão medo. A maioria a gente acha assim, ai meu Deus, que idiota. Mas realmente, Invocação do Mal é uma saga muito legal. Porque eu acho que tem bons atores de verdade, sabe? Quem interpreta a Lorelay é a Vera Farmiga. Que é uma atriz muito boa, muito boa. E o casal no filme tem uma química muito boa e realmente sustos. E o pior ainda, o que alimenta ainda mais o medo, é saber que as histórias dos filmes foram inspiradas nos casos reais que os Warren resolveram na vida deles. Isso é muito bizarro. Então vamos começar a conhecer um pouco mais sobre quem era a Lorraine. O Ed e a Lorraine, eles se tornaram um casal de investigadores norte-americanos muito famosos, porque eles se envolveram com casos que ninguém conseguia resolver. E acabaram investigando atividades paranormais no mundo todo. Eles se conheceram quando eles ainda eram bem jovenzinhos. Quando o Ed trabalhava num teatro e a Lorraine adorava no teatro. Né, Lorraine? Adorava. Não sei se era pra assistir as peças ou se era pra ver o Ed. E foi lá que eles se conheceram, porque eles frequentavam o mesmo ambiente. Inclusive, isso é algo que aparece no terceiro filme, que é o filme mais recente da saga. E eles tinham algo em comum, que é algo que eu não gostaria de ter em comum com alguém, tá bom? Ou pelo menos, tá, talvez seja até um consolo eles terem isso em comum. Os dois, desde criança, eles já tinham tido contatos com atividades paranormais, com atividades sobrenaturais. Imagina, você desde criança tá vendo assombração, tá vendo algumas coisas que não tem explicação e tal. Daí você finalmente encontra ali um grande amor da sua vida, que também passou por essa desgraça. Não tem como você não se apaixonar, né? O Ed, inclusive, já falou em entrevistas que quando ele era novo, quando ele era criança, ele morava numa casa toda mal-assombrada. Ele simplesmente acordava às três da manhã, com a porta do armário dele se abrindo. Ele via uma velha saindo de dentro daquele armário. O quarto começava a ficar frio, gelado. Parecia que ela tava secando ele com uma respiração ofegante. E dava pra ouvir os passos pesados da velha do armário. Imagina você criança vivendo essas coisas. Embora o Ed tenha passado por essas experiências, a Lorraine, ela era diferente, porque ela era realmente paranormal. Então ela conseguia entrar em contato com as coisas de uma maneira muito diferente e mais específica. Ela estudava num colégio católico, e quando ela tinha uns 12 anos de idade, ela começou a enxergar luzes em volta das pessoas. Tipo, ela conseguia ver a aura das pessoas, sabe? Inclusive, um dia ela falou isso pra uma das freiras lá, falando que a luz que ela tinha em volta era muito maior do que a luz que tinha em outra freira. Que era mais importante, assim. Ela falou, nossa, a sua luz é maior do que a da Madre Superiora. E as freiras deixaram ela de castigo por isso. Rinha de freira. Gostamos. Só que pense, você sendo uma criança e vendo essas coisas e tendo contato com experiências paranormais, tanto vendo assombração na sua casa, quanto... Ai, gente, tem uma cabeça lá de peruca que agora olhou pra mim de uma tal forma que eu já tô aqui ficando com medo. Mas enfim, desde criança você vendo essas coisas, você começa a querer esconder isso do mundo, porque você é visto como estranho, né? Então a Lorraine, ela começava a esconder isso das pessoas até ela conhecer o Ed, que também tinha passado por experiências assim. E ele levou a sério as histórias dela, ele nunca duvidou dela. E eles acabaram pegando como missão quebrar o tabu que as pessoas têm sobre esses temas e mostrar a verdade. Assim como eles investigavam casos reais, eles também descobriam casos que era coisa charlatã e tal. Então eles levavam tudo a sério mesmo. Eles não queriam só o ibope da coisa, eles queriam desvendar casos e trazer seriedade a essa pauta. Só que o Ed, o Ed... Gente, eu acho isso meio creepy do Ed, tá bom? Ele adorava pintar quadros. Ele pintava quadros de casas mal-assombradas. Daí, tipo, ele ia lá pra aquelas casas mal-assombradas, pintava um quadro sobre ela, vendia os quadros. Já, já, sabe? Aproveitava ali o hype dos lugares mal-assombrados pra vender a arte dele. Enquanto o Ed se interessava cada vez mais por esses temas assombrosos, a Lorraine também ia desenvolvendo cada vez mais a mediunidade dela. À medida que ela ia ficando mais velha, ela começava a ter cada vez mais contato com atividades paranormais. Daí pensa, ele estudava tudo sobre fantasmas, sobre assombração, e ela conseguia entrar em contato com essas coisas. É óbvio que eles iam virar caça-fantasma, né, gente? Não tinha o que fazer, um corretivinho. Eu tô aqui pensando, será que eu vou fazer a Lorraine uma versão mais jovem dela, uma versão mais velha? Também não tem uma make que faça eu parecer a Lorraine. Eu peguei uma roupa de senhora que eu tenho, e vou tentar usar uma peruca que pareça o terceiro filme do Invocação do Mal, porque a Lorraine não tem uma maquiagem específica. Às vezes vocês pedem, né, pra eu fazer umas make de umas pessoas que, tipo, mas essa pessoa não tem make. É roupa. Daí não dá pra eu me transformar em alguém que não tem make, mas enfim. Vou fazer a Lorraine, porque eu me apaixonei por ela no seriado, e caiu minha esponja desgraçada. Ai, começou as manifestações aqui em casa. Tudo bom? Ai, Deus do livro, eu não quero manifestação, não. E segundo eles, eles chegaram a investigar mais de 10 mil casos, gente. Pensa, mas não quer dizer que todos eles eram casos reais de assombração. Alguns eles investigavam e descobriam que era só, sei lá, os canos da casa fazendo barulho. Inclusive aparece isso no filme, que eles descartam alguns casos e tal, porque, tipo, ah, esse daí não é nada sobrenatural e tal, mas outros eles ficam assim... É, o diabo veio. E uma coisa que aparece no filme, que é verdade também, é sobre o museu dos Warren. Gente, pra mim aquilo é a coisa mais creepy que existe. E como é que tem gente que visita esse museu, né? Como é que você vai ter coragem de entrar naquele museu? É o que eu quero saber. O museu dos Warren é onde eles guardam objetos dessas investigações dele. Tipo, toda vez que você vai num lugar, é muito comum ter um objeto ali que é amaldiçoado. E daí eles resolvem lá, despossuem a casa, despossuem não sei o que lá, e levam esse objeto pro museu deles. Gente, pra que você vai querer fazer isso? Juntar num lugar um milhão de coisa ruim. Ai, coisa horrível. Tudo aqui foi tomado de algum lugar onde as pessoas foram mortas, ou amaldiçadas. E esse museu dos Warren é um dos museus mais antigos e mais completos de objetos sobrenaturais do mundo. E eles realmente criaram esse museu no fundo da casa deles. E deixavam lá aberto pras pessoas visitarem e tal, pra quem quiser se ver, né? Pra quem quiser ver e pegar um monte de energia negativa. Tá louca? Só que, depois dos filmes, do Invocação do Mal, do filme da Annabelle, do filme da Freira, que faz tudo parte do mesmo universo dos Warren, a visitação aumentou muito, né? Eles se tornaram mesmo popstars. Daí tiveram que fechar o museu pra visitação, porque não tava mais dando conta, tava atrapalhando os vizinhos, tava sendo uma arcausaderice, né? É aquilo. Os vivos conseguem infernizar mais do que os mortos, né? Outra coisa que aparece nos filmes, e é muito legal saber que eles faziam isso mesmo, é que eles fundaram uma sociedade pra pesquisa psíquica, que se chama a Sociedade Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica. Eles fundaram em 1952, e eles juntavam ali diversos tipos de profissionais pra ajudar nas investigações paranormais deles. Inclusive, aparece no filme também, tipo, quando eles vão numa casa, tem o cara que filma, tem o cara que capta o som, tem o cara que... Ali, né, cada um tá ali em um instrumento. E, gente... Eles captavam, sim, imagens reais. Não era tão comum assim, mas às vezes apareciam imagens, às vezes captavam numa foto, numa filmagem, no áudio, e é tipo... Ai, que medo. Vou fazer uma iluminaçãozinha mais leve hoje, porque eu tô um personagem real, tá bom? Não tô uma drag palhaçona. Mentira, né? Se a Lorraine tivesse assim, ela já ia ser uma palhaça. E vou fazer só o marronzinho, porque, né, ela era uma senhora. Ela nem usava maquiagem, gente. Uma senhora clássica, uma vovozinha. O Ed Warham, ele morreu em 2006, e a Lorraine morreu em 2019. Então, a Lorraine chegou até a conhecer a franquia de filmes inspirada neles. Tem foto dela junto com a Vera Farmiga. E o Centro de Pesquisas Paranormais, aí, que eles criaram, continua existindo. Só que quem leva adiante é a filha deles. E a filha também aparece no Invocação do Mal, gente. E o legado deles continua existindo, não só por causa do filme, né? Mas porque eles deram aula, ensinaram vários investigadores paranormais a arte da investigação, né? Embora eu ache, gente, que a investigação paranormal, o mais bapho, é o fato da Lorraine ser paranormal, né? Porque ela conseguia, assim, realmente sentir as coisas. Diferente dos outros, que era uma investigação mais científica, baseada ali nas ondas que eles pegavam, nas fotos e nas evidências. Ela podia parar e falar assim, Hum, tem coisa aqui. Ou melhor, eles eram quase o Padre Quevedo. Vocês lembram do Padre Quevedo? Ele não era um investigador paranormal? Já esfumei um marronzinho, agora a gente vai esfumar um pretinho. E a gente vai comentar sobre alguns dos casos mais famosos, que os Warren já investigaram. Um BT Velvetzinho aqui. Nossa, não tem nada a ver com a Lorraine isso daqui. Delineadorzinho. E, gente, eu vou comentar aqui, assim, bem por cima alguns casos deles. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos específicos sobre alguns casos famosos. Ou, pelo menos, um ou dois casos bem famosos deles. Que, como eu já falei esse mês, o que mais vai ter é essa palhaçada de Halloween e casos sobrenaturais aqui no canal. E vai ter casos de tudo que é tipo, gente. O primeiro filme da Invocação do Mal é baseado no caso da família Perron. E, gente, é óbvio que os filmes têm muita coisa que é inventada. Afinal, ele é só baseado nas histórias, né? Não acontecia exatamente como mostra no filme. Mas a própria Lorraine, ela falou em entrevistas que os filmes mantêm a história central. E esse Invocação do Mal 1, ele conta a história. Que, gente, é típica de filme de terror. Família se muda pra um local e aquele local é tipo, nossa, nos mudamos pra uma casa mal-assombrada? Será que caímos nessa mesmo? E é, vocês caíram sim! Vocês se mudaram pra uma casa mal-assombrada. Vou fazer a sobrancelinha aqui mais naturalzinha, tá? Então, a história da Invocação do Mal 1 é sobre essa família que se muda com cinco crianças, gente. Tipo, uma casa mal-assombrada que fica numa fazenda. Então, tem muito esse clima de estamos longe de tudo e, ao mesmo tempo, não sabemos o que está acontecendo. Precisamos de ajuda. Inclusive, a proprietária atual da casa do primeiro filme não é a mesma proprietária da época do filme, tá, gente? É quem tá morando lá agora. Ela ainda diz que ela e o marido dela diz que eles veem coisas estranhas, diz que eles veem velha andando. Por que tem tanta velha andando, gente? As velhas, quando estão vivas, não querem ficar andando. Mas quando estão mortas, ficam andando pela casa. Que história é essa? Vai pra polícia! Um dos casos mais famosos do universo, o Warren, é um caso que não aparece tanto nos filmes. Eles chegam a comentar sobre esse caso, mas ele não tem tanto destaque. Que é o caso de MTV, sabe? Tem um filme, tem vários filmes sobre terror em MTV, ou não sei o que lá, MTV. Nesse caso, além dos Warren, foram chamados outros sete investigadores paranormais pra tentar encontrar respostas pros crimes horríveis que aconteceram em MTV. O caso é o seguinte, seis pessoas de uma família foram assassinadas enquanto elas dormiam. E o assassino foi o filho mais velho dessa família. E ele disse que foram vozes na cabeça dele que mandaram ele fazer isso. Então tem toda uma história de possessão e de, enfim, espíritos obrigando ele a matar as pessoas. Ele acabou sendo preso, foi condenado pelos crimes e morreu na prisão anos depois. Só que, gente, quando foram investigar a casa onde ocorreu esse crime todo, existe uma foto mostrando uma das assombrações. E, gente, eu tô toda arrepiada. Eu já fiz vídeo aqui reagindo a fotos e vídeos de assombração porque... Porque tem problemas, ó, pode. E eu não sabia que uma dessas fotos, desse caso, eu reagi, ou eu sabia, enfim, mas não sabia que tinha a ver com os Warren. E é a foto que aparece a criança no pé da escada. Meu Deus, gente! Meu Deus! Aquela foto de MTV e os Warren que tiraram essa foto! Só que, sendo bem sincero, dentro desse universo dos Warren, o personagem que ficou mais famoso de todos, sem dúvida, foi a bonequinha. A bonequinha, A Anabelle, né, gente? A Anabelle realmente existiu, mas o nome da boneca era Raggedy Ann. Raggedy Ann. Alguma coisa assim. E era uma boneca muito famosa na época. Era, tipo, uma boneca que todas as meninas queriam ter essa boneca. E lá nos anos 70, duas meninas alegaram que a boneca tava amaldiçoada, que ela tava incorporando ali uma coisa ruim. Daí o Ed e a Lorraine foram lá investigar esse caso e concluíram mesmo que a boneca tinha uma coisa ruim dentro dela. E que o espírito que tava dentro dessa boneca se chamava Anabelle Higgins. E essa boneca existe até hoje no Museu dos Warren. Ela é bem diferente da boneca original, como vocês podem ver nessas fotos. Porque no filme do terror, né, colocaram ela com uma cara de... Quem que ia ter uma boneca com aquela cara? A boneca original eu achei fofinha. Uma boneca de pano normal, sabe? Ai, será que é errado eu falar que é fofinha Anabelle da vida real? Vou fazer aqui o batonzinho. Batom meio... Ai, gente, tô igualzinha a Lorraine. Não tô... Vou colocar o lookinho, vou tentar fazer um cabelo meio Lorraine. E já volto a mostrar o resultado final pra vocês. E este é o resultado final de Lorraine Life Fox. Espero que eu tenha deixado vocês um pouco mais curiosos sobre tudo que vai vir aqui esse mês. Teremos muitos casos de assombração, reacts, histórias reais que vocês mandaram pra mim. Tanto de assombração quanto de ufologia, é... Teremos casos extraterrestres também. Mas esse vídeo daqui acabou sendo um pouco de indicação de filmes de terror também, porque a franquia Invocação do Mal é incrível. E toda bicha que é uma vovozinha igual Lorelay vai querer ser a Lorraine. É óbvio que eu não vou ficar parecida com a Lorraine, porque não tem nada ali que dê pra copiar com maquiagem. Eu não sou o tipo de maquiador que consegue transformar a minha cara na cara de outras pessoas, tá? Não tem esse talento. Mas a vibe mais senhora, a vibe mais... Sou comportada. Estudei num colégio católico. Acho que essa vibe tá aqui. Então não deixa de dar seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Indica o canal pros seus amigos, porque esse mês é o mês da loucura aqui no canal. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.